E aí, amigão! Tá querendo comprar aí o seu semi-novo de qualidade? Ó, recadinho, hein? Faz certo que dá certo! Cai pra dentro aqui da CR Multimarcas. Ó, quem avisa, amigo, é. Faz certo que dá certo! E tem muita opção boa aqui pra você. Vamos começar com essa nave? Olha aqui esse Jetta. Mostra aí o Jetta, porque essa aqui realmente é uma oferta imperdível. Jetta TSI Highline, motor 2.0 turbo, gasolina, ano 2013, start-stop, multimídia excelente, todo revisado, pneusada, zerada e o precinho tá sensacional. Aqui, foca aqui. Vem cá, vem cá. Pra você levar tudo isso pra casa, só 69.900, amigão. Ah, tá esperando o quê? CR Multimarcas. Agora, olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha isso aí. Olha esse jipe. Ó, você vai pirar 10.000 quilômetros rodados, amigão. 10.000 quilômetros rodados, ano 2023. Pode mostrar o jipe. Esse é o Pompas Longitude E270, que é a motorização que a galera gosta. Motor 1.3, turbo flex, ano 2023, start-stop, multimídia parece um cinema de tão grande que é. Pneusada, zerada, pode esquecer. Negócio de pneu, pode esquecer. Tá tudo zero, zero, zero. Só, só, 139.900. Agora só, olha esse Peugeozinho aqui, 208, como é que tá inteirinho. Olha, olha, teto panorâmico, hein? Que bacana esse teto aqui. Peugeozinho, rapaz. Vamos levar isso pra casa? Então, esse aí é o 208 Grif, motor 1.6 aspirado, 2014. Nem parece que é um carro 2014 de tão lindo, tão conservado que ele tá, né? Ó, multimídia, pneus novos, carro em excelente estado de conservação. E num precinho maravilhoso aqui da CR Multimarcas, só 45.900, hein? 45.900. Então, olha aí, ó, loja cheia, tem muito carro. Vem pra cá, CR Multimarcas. Vem pra cá.